E aí galera aqui é o Cojol mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox Análise dessa semana mais uma vez. E hoje a gente vai falar de Quantum Breaker, isso mesmo, jogo tão acramado e falado aí durante esses dias de lançamento do jogo Quantum Breaker. Então vamos que vamos aí, e eu vou cortar os loads aí pra ficar mais rápido. Bom, como vocês podem ver eu já terminei o jogo, eu posso escolher qualquer parte aí. Eu não sei porque que essa missão aqui tá dando 0% de cobertura, eu vou entrar nela pra ver se tem alguma coisa errada, porque eu completei essa missão, tenho certeza, e vou entrar nela. Tá, ato 1, parte 3, tá, né, vamos lá, vamos jogar o jogo. O jogo, o que que eu tenho que falar desse jogo? Enquanto eu jogo aí, né, vamos falando sobre aí como de costume. O jogo aí tem um gráfico digno de uma API, tá, e o Anex do Xbox One. Realmente impressiona a quantidade de pixels e fragmentos que o jogo traz até quando você dá os efeitos de tempo. A quantidade de partículas explodindo, muito bom mesmo. Apesar de ter alguns detalhes do jogo aí que pecaram bastante, alguns bugginzinhas e mais nada que tira a emoção do jogo de parar o tempo. Você pode usar os poderes em qualquer momento, tá, contante que as barrinhas estejam enchendo ali. Acendeu, você já pode usar ela. Quanto mais a barrinha mais cheia, mais o forte o poder, se você segurar ele, tá. Você tem poder de velocidade, analisar e ver os inimigos, marcar eles em vermelho, onde eles estão. Fazer uma barreira, um campo de barreira pra nenhum tilt acertar. Fazer o tempo parar no inimigo pra você poder ficar atirando e olha que acabar, você mata o inimigo. E outros poderes aí, muito mais aí, como dar uma explosão de tempo. É, o que mais? Correr por um certo tempo sem parar na velocidade. No caso, com o tempo parado, né. Ele faz o tempo parar e você corre como se estivesse correndo muito rápido, né. É, o que mais? O gráfico em si tá realmente extraordinário. Muito bom mesmo, digno de um jogo exclusivo do Xbox One, tá. Jogabilidade. É, vamos dar a nota primeira dos gráficos. Eu vou dar um 9.8, tá. 9.8 aí pros gráficos. Tem algumas coisinhas que acabam ainda pecando, mas bem levinho, quase você não repara. É, a jogabilidade aí eu vou dar 9.5. Não vou dar uma cima disso porque tem alguns momentos que tem bug e principalmente a mira. A mira dele é terrível. É um pontinho muito pequenininho no meio da terra, tá. Então, você fica, às vezes, com tanto estigar, essas coisas fica meio perdido. Onde você tá apontando. É, mas esse zero isso pra não estragar a quantidade de partículas que tem aí. Pra você aproveitar o máximo do jogo. Não tem sistema multiplayer, então não tem como dar nota multiplayer pro jogo que não tem sistema. A história do jogo é muito bacana, cara. É muito massa mesmo como te envolve essa história desse jogo, cara. Você quer jogar umas duas, três vezes aí, repetir o jogo. Eu pretendo fazer 100% desse jogo. Não sei se vou conseguir porque causa do meu tempo e tem um monte de jogo pra mim analisar aí. Então, aí, uma geral aí pro jogo aí, eu dou 9.8, tá. Geral, 9.8 total do jogo aí. Eu não dou 100% porque teve algumas falhas no jogo aí que acabam te incomodando em certos momentos. Nada que te prejudique o jogo, mas que acaba incomodando em certas horas. Não em todo momento, mas em alguns momentos acaba te incomodando. Então, se você aí pretende comprar Control Break, cara, recomendadíssimo. Beleza, galera? Então, aqui é o Cujão, dando aqui. Tchau. Fui. Nada. Estamos sem eletricidade no campo sinteiro. Alguém cortou a eletricidade. Era pra ser uma operação bem discreta. Já conseguimos. É, e vamos ver a enxurrada de bosta que os jornais vão fazer depois disso. Ó, tudo já tá sendo resolvido. Vocês ouviram o chefe. O plano é o que você faz! Não deixe que ele faça. Não deixe de fazer o que você está no campo. O que você fez? Chilhaço! O que você fez? 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ok, preciso ir até a biblioteca. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até Will. Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Base, estamos com William Joyce na biblioteca. Guardando o Alex? Cabe. Will, levaram ele pra biblioteca. Preciso dar um jeito de entrar. Preciso chegar nele bem rápido. Tem que ter outra entrada. De onde veio isso? Aquilo parece uma subida. Ah, baby. Veículo de evacuação na linha. Transportando o núcleo da lacra do tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar... Que merda tá acontecendo aqui? Base, estamos com William Joyce na biblioteca. Guardando o Alex. Legal. Onde será que está o irmão dele? O resto do pessoal deve se reunir no cais, no terreno de extração de... Inimigo, identifica... A biblioteca vai explodir? Agora? Jack, torre! Cala! A biblioteca vai! Obrigado. Puta... Você tá bem? O que você chama de tudo bem? Tá tudo certo. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, porra. Uma maleta com uma coisa da qual acaba a transformação civil. Eu tenho que tirar a ruptura. O quê? Eu não partilho, partilho. Partilho pra tudo, ó. Direja! Não vai entrar! Sim, eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou. Sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Vamos logo. Antes que mais gente apareça. Jack! Paul? Temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. O que é com você? O que está fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito. Você não sabe o que está em jogo. Sei exatamente o que está em jogo. É por isso que eu estou aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida. É impossível mudá-lo. O passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você. O primeiro experimento. Venha comigo pra darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença. E pague por isso. Olha só. Construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ativem. Eu não queria isso. Você não vai alugar algo. Eu não vou parar de tentar. Eu não vou parar de tentar.